Volta aí, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Victoria Mini, eu sou maluco por Game Boy e hoje eu vou fazer aqui alguns testes de Super Nintendo nesse console que se chama Pocket Go S30. Ele é lindo, né? Parece um controle do Super Nintendo. Esse template aqui dentro, esse design do wallpaper, fui eu que fiz. Vocês conseguem encontrar no site que tem uma atualização dele, vou deixar o link aqui embaixo. E provavelmente semana que vem eu vou fazer mais dois vídeos sobre esse console. Um vídeo igualzinho esse vídeo aqui, mas ao invés de rodar jogos de Super Nintendo, eu vou rodar vários jogos de Playstation 1. Então se isso te interessa, já se inscreve aí no canal pra ficar ligado quando eu lançar. E o segundo vídeo é ensinando a instalar esse wallpaper que eu fiz passo a passo. Já tem um vídeo ensinando, mas eu não mostro exatamente abrindo a pasta e colocando lá. Eu só explico. No vídeo que vai sair semana que vem, é especificamente ensinando a instalar esse wallpaper. Então fica ligado, se inscreve no canal, ativa o sininho, clica no like, no comentário. E vamos ficar aqui testando alguns joguinhos, a performance deles. Então relaxa aí e curte comigo. Vamos começar pelo Alien 3. Tchau. 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 Esse jogo é só. Vamos fechar aqui o Alien 3 e vamos testar um outro. Aventuras de Batman e Robin? Vamos ver. Acho que explicaram o jogo que eu jogava quando era criança. Não, não era esse não. O que eu jogava quando era criança era o mais realista, que eram pessoas mesmo, eu acho, atores. Aventuras de Batman Harley Quinn Harley Quinn Harley Quinn Harley Quinn Well, I can say Next game Chrono Trigger Harley Quinn também é um RPG Maker mas pouco uma outra qualidade Nossa, que lindo E aí Então já dormi, vamos fechar aqui, vamos testar mais jogo. Esse Contra 3 muita gente fala também, então ele vai ser de melhores jogos. Esse barulho é clássico, hein? One player E aí E aí E aí E aí Tá, maneiro também, mas já cansei Tá rodando bem Donkey Kong Vamos no 3 Que deve ser o mais pesado Mais 3Dzão, assim Double Trigger Ah, foda-se Vamos escolher qualquer nome também Ia pôr meu nome Aí cansei no meio do caminho Pois eu recomeço Só pra gente ver aqui E jogar uma fasezinha Ver se tá rodando bem Ok, ho Concert Cansei Quero jogar um Dragon Ball Dragon Ball Hyper Dimension Vamos ver qual é desse jogo Mas esse freeze aí era invencível Eu dei vários danos nesse filho da manhã Ele não morreu Acho que é só pelo story mode Pra falar quão invencível ele é Porque eu dei vários ataques nele Tá rodando bem Já tá rodando bem Ok, então É só Tchau 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 Tchau. 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 Ganhei do Frizz, hein? Por um pontinho de sangue. Hehehe. Não tem nada aqui. Você achou que você ia ganhar? Próximo jogo. Ah... Fantasy... Kirby Dream Land 3. Vamos lá. Tchau. 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 Vamos lá. Bom, adorei. Mega Man X3. 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 Vamos lá. Maneiríssimo jogo, foi um dos melhores que eu joguei até agora. Vamos pro Street Fighter 2, o clássico. Maneiríssimo jogo, foi um dos melhores que eu joguei. É, ela me matou com esse especial dela aí. Tá bom, vamos pro próximo jogo pra gente finalizar o vídeo. Bomberman, Mario Kart, Super Mario World, Cartarugas Ninjas. Vamos finalizar com as aventuras de Time Toons, só pra gente sair aí do padrãozinho. Ah, não pode pular neles. Como é que faz? Ah, entendi. Assim eu corro, aí eu consigo. Opa, ele tinha uma cenoura. Tchau. 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 Bom, maneirinho, maneirinho. Galera, é isso daqui. Testei alguns jogos, sentiram falta de algum jogo de Super Nintendo ainda. Eu vou fazer a parte 2 desse vídeo, jogando os jogos que vocês pedirem aqui nos comentários. Também vou fazer um jogo sobre o Playstation 1 sendo jogado aqui. Quero jogar Tony Hawk, Yu-Gi-Oh! Os jogos que eu gostava mais de jogar, Driver 2. Aí se você tiver recomendações pro Play 1, manda aqui embaixo também. Se eu não me engano, alguém pediu pra eu testar Resident Evil, Cold Veronica, uma coisa assim. Não lembro agora se era no Pocket Go S30 ou no Retroid Pocket 2. Que é esse outro console aqui, que de certa forma é bem parecido. Mas ele roda Nintendo 64. Então a gente pode fazer aqui alguns testes de Nintendo 64, se vocês estiverem afim. De qualquer forma, por hoje é só. Quero agradecer você que tá assistindo aqui até o final. Porque uma das minhas metas desse ano é virar um parceiro do YouTube. E você que tá aqui até o final já tá me ajudando muito. Se quiser continuar me ajudando, considera de repente se inscrever, curtir, clicar no sininho, comentar, quem sabe clicar no desses dois vídeos que estão aparecendo na tela aqui agora. Porque eu volto no instante. Valeu!